Sinuque do Recanto, direto para Mix, Mix Bar É o Recanto da Sema, 206 do Recanto da Sema, gravando É o canal Sinuque do Recanto, Érica e Raíza, isso Esse jogo vai ser difícil, e matando a sujeira, perdeu, perdeu não, mas suicidou Só você, pro meu coração querer Não, senso mais. No ar, Bom Dia! Bom Dia! E diz eu sou o meu mais skilletro do dia Bom Dia! Davi, no sesenta carântico não se confia Bom Dia! Bom Dia! Para a gente, vamos jogar, vamos rápido, rápido Eita, não cola a bola da outra amiga Aê, você joga o contrato para dar certo Você é fraca amiga Vai perder É o amigo, vai ter também Eita, Erika e Raiza Eita, Erika e Raiza Bom dia, bom dia Me diz que eu sou o meu mais guerra Todo dia, papapapá Bom dia, bom dia Em homem você será, em homem você confia Bom dia, bom dia Erika e Raiza Eita, Erika e Raiza Raiza Eita, Erika Eita, Erika Eita, Erika Não é só isso Isso aí é o que eu vendo Isso aí é pra ficar Não, mas tu sabe quem é essa menina? Não, quem é essa menina? Não. Matou, né? Matou, Erika? Aí não vai perder essa, Raíza. Ele olhou pra mim como é branco, porque é Raíza? Vamos ver se ela forca mesmo. Fica abrindo, é devagar, Raíza. Mas as meninas tem que ganhar com a coisa, não. As meninas tem que ganhar com a coisa. Canal Sinuque do Recanto, direto. Que risco da louca. Mano do Peque do Recanto, direto do Recanto. Que risco da louca. É o canal do Recante, né? É o canal do Recante, né? É o Recante da Zema, Mami! Recante da Zema, Recante da Zema, Mami! Minha irmã bonita! É o primeiro avião! Só minha bonita! Pelo menos! O primeiro avião! É o primeiro avião! É o primeiro avião! Música Esse jogo tá bom, hein? Oi, Vitória! Vai ver essas meninas jogando, tá bom, né? Ai, meu Deus! Bom dia! Ué, ruim, hein? Ué, ruim! Não dá nem a chance, não, ué? Não dá nem a chance, não, ué? Não dá nem a chance, não? Mata, não! O quê que me faça? Não dá nem a chance, não... Mata, não! E também a chance! Música